Eu queria deixar aqui o meu repúdio em relação a todos esses acontecimentos que tem sacudido a legião, o clube Flamengo, o clube de regatas do Flamengo. Quem está fazendo toda essa bagunça não são torcedores do Flamengo, verdadeiros torcedores do Flamengo não fazem isso. Aproveito para pedir desculpa ao próprio clube, em nome de todos os flamenguistas, os verdadeiros flamenguistas. Também peço desculpas a todos os adversários, seja eles estrangeiros, seja eles do próprio país. E o futebol não é isso. O futebol é uma torcida que seja realmente organizada, uma torcida que está lá em benefício do seu próprio clube, assim como em benefício dos outros clubes, porque o que seria do nosso clube se não fossem os outros? Como prova disso, eu mesmo tenho exemplos na minha própria coleção de clubes como o Botafogo, como o Fluminense, como o Vasco da Gama, entre outros cariocas, que esses aqui são apenas exemplos dos grandes clubes do Rio de Janeiro, obviamente, porque eles são grandes também, são grandes como o Flamengo, né? E o time que eu escolhi para torcer desde a minha infância foi o Flamengo. Poderia ser um Botafogo, um Fluminense, um Vasco da Gama. Então vamos todos nos respeitar porque é em benefício do futebol, não é nem pelo clube, é em benefício do futebol, que é o esporte que a gente tanto ama. Valeu? Boa noite, galera! Leonardo Ramalho! E hoje com esse cenário um pouco diferente, com um especial para hoje, como eu acabei de falar, vamos nos respeitar, que é o que vale mais a pena quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de esporte. Valeu? Vamos lá responder as perguntas de alguns seguidores nossos, de alguns parceiros nossos. E eu vou começar com a pergunta do Matheus Siqueira. O Matheus Siqueira, ele quer saber como saber pular na hora certa. Como saber pular na hora certa? É preciso saber se a sua posição corporal está correta. Agora há pouco eu estava falando com o Eloir e ele estava com esse mesmo problema, dizendo que está muito atrasado para fazer uma defesa. Então observe a posição do seu corpo. Se você está muito em pé, obviamente vai perder muita velocidade de reação. Outra coisa, concentração. E o mais importante, a leitura corporal do jogador pode lhe ajudar bastante. Não quero dizer que vai ser sempre, mas isso pode lhe ajudar bastante. Portanto, qual é a posição correta? É a posição de ataque, aquela que eu já falei em algum vídeo, né? Joelhos dobrados e o corpo inclinado para frente. Só isso aí você vai ganhar alguns milésimos de segundo para poder fazer uma defesa na hora correta. A pergunta do Alain Felipe. Léo, com quantos anos você pensa em parar de jogar futebol? Alain, eu não penso em parar de jogar futebol nunca, né? Então, enquanto o meu corpo me permitir para que eu jogue, eu vou continuar jogando. Eu conheço jogadores aqui, principalmente os árabes, eles jogam com 70 anos de idade, jogam em forma ainda, correm em tudo. Jogadores com 50 anos e ainda estão jogando campeonatos também, principalmente campeonatos de acordo com a própria idade. Mas são atletas que ainda estão jogando, né? Então, eu vou tentar seguir o mesmo caminho deles e jogar até onde eu puder. Enquanto o meu corpo permitir, eu vou jogar. O Guilherme Piccoli. Quantas vezes por ano você vem ao Brasil? Guilherme, a última vez que eu fui ao Brasil foi em 2010. Então, para voltar ao Brasil vai ter que ser um planejamento muito grande, porque alguns de vocês não sabem, eu sou casado e minha esposa tem dois filhos. E para fazer uma viagem como essa do Brasil, Canadá-Brasil, é muito investimento a ser feito. É passagens, o dinheiro que vai ter gasto lá com comida, com hotel, com tudo isso. Então, é uma coisa que não é fácil, mesmo a gente morando fora, quem acha que saiu do Brasil e ficou rico logo, não é bem assim. A gente também tem que trabalhar para pagar nossas contas e fazer viagens desse tipo aí. Então, a próxima viagem ao Brasil não tem previsão. O Luciano Rodrigues, qual foi o jogo mais marcante que você jogou? Luciano, com certeza eu posso ter 80 anos e vai ser sempre, talvez vai ter outros daqui para lá. Mas, pelo menos até agora, o jogo mais emocionante, o mais marcante que já aconteceu na minha vida foi em 2012, quando eu jogava ainda pelo semi-profissional. Na época, o UFC Lassomption e a gente fez um jogo contra o UFC Brossard. Por incrível que pareça, hoje eu estava falando no Facebook com o goleiro do UFC Brossard na época e ele também falou que lembra disso como se fosse ontem. Quando uma fotógrafa esportiva da área havia comentado em fazer um top 10 dos gols mais bonitos e eu comentei em fazer as 10 defesas mais bonitas e eu disse para ela, infelizmente, eu já não estou na liga, mas em 2012, contra o UFC Brossard, eu fiz o top 10 em 90 minutos. Então, realmente foi um jogo que me marcou de todas as maneiras, porque eu tenho consciência de que eu tinha feito um bom jogo, apesar de a gente ter perdido por apenas, apenas 2x1. Mas, todos os comentários que vieram ao redor disso, comentários da torcida adversária, teve um torcedor que fez questão de apertar a minha mão e dizia assim, eu te odeio, mas você é bom. Comentário da própria equipe, que vieram todos a me agradecer naquele momento pelo jogo que eu tinha feito, que senão a gente teria saído de lá humilhados. E, também, do treinador da equipe, ele me disse assim, Léo, foi memorável. Então, sem dúvida, aquele jogo, não lembro da data exata, mas eu sei que foi em 2012, contra o UFC Brossard, que eu fiz o jogo mais marcante, acredito que não só na minha história, mas de todos aqueles que estavam lá assistindo esse jogo. O Pedrinho Nascimento, com quantos anos começou a agarrar? Pedrinho, eu comecei a agarrar desde pequeno, antes dos 10 anos, eu não lembro de datas, até porque eu não sou bom com isso. Então, antes dos 10 anos, eu comecei a jogar, jogava no gol também, mas eu não queria ser goleiro naquela época, porque eu queria mesmo ser atacante, como todo mundo da minha geração, pelo menos, a maioria queria fazer gol, gol, gol. Então, eu parei de jogar por um tempo, entre os 10 e os 13 anos, e como por acaso, assim, eu perguntei, eu não acordei pensando em voltar a jogar. Um amigo meu jogava na equipe, e o treinador dele passou na minha porta de casa, quando esse jogador estava lá, esse meu amigo, Romário, e o Raimundo, o Mundo, lá em Feira de Santana, para quem conhece até morcego, ele disse, Romário, vamos treinar. E aí me deu, sabe, me deu aquele flash, e eu perguntei para ele, ei, Raimundo, você está precisando de goleiro? Ele olhou para mim rápido e disse, assim, eu estou. E foi nesse momento que eu fui jogar bola. Meu primeiro treino foi sem luva, sem chuteira, sem roupa de goleira, sem nada. Então, eu só peguei o tênis da escola e sem luva mesmo eu fui. E hoje eu estou aqui. Obrigado, Raimundo, por ter me dado essa oportunidade, porque se você tivesse dito não, talvez eu não tivesse começado a jogar bola. Então, você é responsável por toda essa história que a gente pôde construir durante esse tempo todo. Raimundo, morador lá do Tomba, em Feira de Santana, que vende coador de café na porta do Mariana Esportes. Obrigadão, Raimundo, mais uma vez. Marcos Wander. Como poderia me dar uma dica de saída pelo alto sem me machucar e sem machucar o adversário? Sem você se machucar e sem machucar o adversário, primeiramente tem que ser a comunicação. Se você decidir sair do gol, você tem que gritar logo. Eu, é minha, não importa, mas você tem que avisar que você está saindo. Como não se machucar? Você tem que se proteger. Joelho alto, mete o joelho na frente e para não machucar o adversário, problema dele. O goleiro, se tiver com medo de machucar alguém, ele vai tomar o gol. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é gritar, avisar que você está saindo. Se o cara não saiu, o problema é dele. Não estou incentivando a violência, não estou dizendo para você sair do gol com intenções de machucar o atleta. Mas é apenas, você tem que se proteger, tem que avisar que está saindo, até porque você está olhando para a bola. Então, o responsável por se proteger também é ele. Então, se você sai do gol olhando a bola para cima, você não tem como ver quem está embaixo. Portanto, quando sair do gol, avise que vai sair e faça o seu trabalho. Esquece os outros. Vinícius Moreira. Você já pensou em fazer uma escola de futebol, quando mais novo, para jogar profissionalmente? Vinícius, eu nunca pensei, eu nunca pensei. Antes de jogar no gol, eu cheguei a fazer uma mini peneira. Na época, era com o responsável de um clube que eu esqueci até o nome, mas era para uma peneira para o Vitória, mas eu jogava na linha. E eu não me saí muito bem nessa peneira jogando na linha e acabei não fazendo mais nada, só jogando em clubes de bairro mesmo. E o único momento da minha vida que passou, digamos que vontade, de ser profissional, foi quando o meu irmão já era profissional. Ele jogava pelo Palmeiras Nordeste e que fazia sede em Feira de Santana também, que era um antigo independente que foi comprado pelo Palmeiras e virou um Palmeiras Nordeste e pronto. E tinha a equipe dos juniores também. Então, eu estava me preparando, ele também estava me ajudando a fazer a entrada nesse clube, nos juniores. Mas, por azar ou por coisas do destino, o clube ficou sem dinheiro para poder manter o time juniores e fechou os juniores. Então, eu não tinha como jogar pelos juniores, já que não tinha. Então, foi aí que parou o sonho. Então, eu continuei jogando, continuei treinando como eu sempre fiz. Eu tinha aproximadamente, eu acho que, 16 anos, eu acho, quando foi isso tudo. Então, quando isso acabou, eu só continuei treinando e jogando pelos bairros mesmo. O Caio Carvalho, onde você aprendeu e desde quando você joga na posição de goleiro? Bom, como eu acabei de responder, eu comecei a jogar exatamente como goleiro a partir dos 13 anos de idade. Como eu aprendi, eu aprendi vendo os outros fazerem. Eu assistia vídeos também do Cacilha jogando, do Júlio César jogando. Portanto, por isso que ainda hoje, há algumas coisas que eu utilizo aprendendo com esses jogadores, vendo pela televisão. Não digo que o YouTube, porque na época em que eu estava no Brasil, eu não assistia tanto o YouTube como eu vejo hoje. Mas eu vi alguns highlights sobre esses lances. Tanto que, em algum período, alguém me disse que eu tinha o jeito do Júlio César na hora de fazer o salto, na hora de fazer a ponte, porque eu caí exatamente como ele. Talvez de tanto olhar, acabei absorvendo aquilo e aprendi a fazer do mesmo jeito. Tive um treinador de goleiros, que na época era o treinador da Escolinha do Cruzeiro, lá também em Feira de Santana, mas eu nunca cheguei a participar da Escolinha do Cruzeiro. Mas ele fazia treinos à parte e queria também agradecer a ele pelo tempo que ele perdeu com a gente, porque ele não cobrava nada. Ele fazia também por amor. Ele vinha, vinha eu, mais dois goleiros. E se os outros goleiros não pudessem, só era eu e ele mesmo no campo. E a gente fazia treinos específicos e um excelente treinador de goleiros, que é o Veloz, também lá em Feira de Santana. Queria mandar também um abraço para ele e pedir e agradecer por tudo isso que ele pôde fazer por mim. Não só por mim, por outros goleiros também, mas eu, nesse momento, vou agradecer por mim. O Biel Lima, ele está perguntando o que mais diferencia o estilo de jogo entre Brasil e Canadá? É simples. O Canadá, ele é físico. Ele não é muito técnico, ele é físico. Então, é muita correria para cima e para baixo, é muita pancada também. Então, falta técnica no futebol canadense. E eu observo isso como os próprios jogadores, seja no 7 contra 7 ou seja no 11 contra 11, principalmente no 11 contra 11, que a gente tem uma regra a mais a nosso favor, que é a linha do impedimento. O canadense, ele não gosta de utilizar essa regra ao próprio favor, como, por exemplo, numa falta contra a gente, que a gente tem que montar a barreira, fica todo mundo em cima de mim. Então, eles não confiam na arbitragem. É complicado. Então, aqui é muita correria, muita correria. E não sabem também se posicionar no campo. Às vezes, a gente faz um passe e tem que passar na frente para poder receber. E os caras ficam parados lá como árvore. Então, são esses pequenos detalhes. Então, o que eu posso, como eu posso resumir o futebol canadense e o futebol brasileiro, é justamente força e técnica. O brasileiro realmente é mais técnico. Tanto é que quando eu jogo com brasileiros aqui, é excelente. Porque a gente nem precisa falar, nem precisa dizer nada, eles já sabem o que fazer. Quando eu pego a bola, os caras já sabem o que fazer. Procuro um espaço ali para poder receber e tudo. E o canadense, ele fica paradão. Então, é esse que é o problema. O Leandro Reis, ele me perguntou, como eu faço para cuidar da chuteira de couro para ela não ressecar e ficar dura no próximo jogo? Existem duas coisas que você pode passar no... que pode fazer, Leandro. Primeiro, você tem que limpar a chuteira toda vez que você usar. E segundo, você pode usar ou sebo. Muita gente no Brasil usa sebo. Ou bálsamo. Eu, nas minhas chuteiras, eu uso bálsamo. Não sei se você pode encontrar isso em todos os lugares, mas faz uma pesquisa para dar uma encontrada nela. Não só protege o couro, não só hidrata o couro, mas também dá a impressão de que a chuteira está nova. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu usei o bálsamo nessa chuteira e olha como ela parece nova. Ela ainda brilha e tudo, né? E não está ressecada em nada. Olha lá, percebe? Então, tente usar o bálsamo, mas a chuteira também tem que estar limpa. Não pode estar cheia de barro nem de sujeira. Você vai conservar a sua chuteira por mais tempo. Bom, as perguntas já acabaram. O vídeo também ficou longo. 14 minutos de vídeo. Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que eu já estava devendo. Eu tenho jogado muito. Então, quero mandar um abraço para o Matheus Lacerda, a Viviane Dias, o Pedro Antônio, o Nailson Telles, o Wilker, o Rafael Oliveira, o Júnior Ramalho, o Leonardo Rodrigues, o Gustavo da Rocha, o Pedro Gabriel, lá da pelada, que está fazendo a pelada agora. Amigos do Pedro, amigos do Guilherme. Se você puder lá contactar ele. Está aqui o print que eu tirei. O Levi Guedes, o Gustavo Souza, o João Paulo Marque Bordini, meu parceirão de anos aí. O Aníbal Medeiros, o Cláiver José, o Marcos Matins, o Davi Ferreira. Queria mandar um abraço especial a um cara que está sempre acompanhando a gente no Facebook, mandando mensagens e comentando e compartilhando também, que é o Léo Fuch, da Academia de Goleiros Marinho, em Duque do Caxias, no Rio de Janeiro. Valeu, galera. O Geazi também, que, aliás, ele me deu um presentinho aqui, que foi... Não posso deixar de agradecer mais uma vez o presentão que ele mandou para mim, o Geazi. Valeu, galera. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e na próxima oportunidade a gente vai fazer mais um outro Léo Responde. E não esqueçam que futebol é esporte, futebol é saúde, futebol é alegria, respeito entre todas as equipes. Valeu, galera. Obrigadão aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.